Gato Félix em Ampliador Instantâneo do Professor Posso deixar o que eu quiser de qualquer tamanho Este foi o meu Ampliador Instantâneo Agora, meu Encolhidor Instantâneo Agora vou cuidar de Félix e de seu gato Um belo exemplo Vou deixar esta planta maior O que é isso? Eu não sabia que tinha uma abelha aí dentro Ela também ficou enorme O que é isso? Nossa, puxa, eu me transformei num gigante Aquela abelha que eu sem querer deixei maior agora sumiu Félix está com o meu Ampliador Instantâneo e se transformou num gigante Este spray deve ser uma das invenções do professor Ah, é você, professor? Esse spray transformou você num gigante Aperte o outro botão para encolher de volta ao normal Assim? Ah, você apontou para mim Aperte o outro botão e me deixe maior Ah, se você se comportar Maior Maior, Félix Maior Está bem, está bem Hum, eu pensei que eu fosse um gigante Agora me dê esse Ampliador Instantâneo, Félix Não, professor, vai me deixar pequenininho Agora voltou ao tamanho normal, professor Ele está bem zangado Eu vou deixá-lo ainda mais zangado Ai, você encolheu o meu laboratório Que tal achou a dose do seu próprio remédio, professor? Este parece ser o meu outro Ampliador Instantâneo Eu sou um idiota Peguei o modificador instantâneo ao invés do Ampliador Instantâneo O laboratório dele virou um queijo suíço